Nós acabamos de assistir um belo trabalho do repórter Raul Silvestre, e dentro de um assunto que realmente vem interessando agora de uma maneira total a coletividade brasileira. Não se sabe por que, talvez os sociólogos possam explicar esse fenômeno, desse grande interesse em resgatar a memória dos cangaceiros. Em especial esse resgate da memória do mais famoso deles, de Lampião. A matéria foi bastante explícita nesse sentido. Mas nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, a presença da médium Carmen Tiepolo, que vocês acabaram de assistir na reportagem do Raul. Mas não é só isso também não. Ela que recebe Lampião, como vocês viram a reportagem, vai ter de se defrontar agora com a neta de Lampião, que está aqui presente, que é a Vera Ferreira. Eu acho que é um momento interessante e muito curioso. Primeiro vamos cumprimentar a nossa querida Carmen, que veio de Curitiba, né? Se dispôs a isso. Por que você se dispôs a aparecer em público para falar sobre o assunto Lampião? Porque é o momento dele. Eu não trabalho a meses com ele, eu trabalho há 13 anos. Então eu jamais teria o direito de roubar as palavras dele e aquilo que ele tenha de jeito ao povo brasileiro. A Carmen estaria disposta a receber o Lampião para uma conversa com a sua neta? O Lampião... Neta do Lampião e Maria Bonita. Maria Bonita. Não é? O Lampião, ele é muito esperto, ele tem a maneira dele ser. O encontro já aconteceu. As lágrimas não seguiam para vocês, me perdoem, mas seguiam para mim. Então isso já aconteceu nos bastidores. Mas poderíamos criar aqui um diálogo. Seria possível isso? Ó, gente, misericórdia divina. Claro que é possível. Vocês acham que o quê? Que eu sou o quê? Que eu tenho que ficar um ano para até abaixar? Teria alguma coisa em especial que pudesse contar para a sua neta que, de certa forma, pudesse ser confirmada como um fato para ela? Tu vê, eu não tenho compromisso com ninguém. Eu amo a minha neta e ela sabe disso. Eu amo a minha filha e ela sabe disso. O compromisso que eu tenho com Deus é com o Banuto, que é o Ministério da Comunicação. Ele é ministro lá de cima. Eu tenho compromisso com os homens lá. Com vocês aqui eu não tenho nenhum. O que eu quero dizer é que eu morri defendendo a democracia. Que isso não conta na minha história. O que que me dizia a sua neta no momento como ela? Eu amo. A única palavra que eu posso dizer é que eu não quero ver essas molecas desamparadas. Aonde foi parar tudo que eu tinha? Poderia nos contar, por exemplo, o nascimento, o momento do nascimento da mãe da Vera, no caso, a mãe da Vera. Vocês me discutem de eu estar frio, mas eu estou emocionada. Poderia nos contar esse momento do nascimento da mãe da Vera? Como é o nome da sua mãe? Como é que eu vou contar o nascimento despedida? Se minha esposa tinha vergonha e se eu estava rezando para fora ali, enquanto eu estava tendo a criança, eu estava rezando. Sabe quantos filhos nasceram? Você estava me sentindo. Mas eu tive dez. Em que circunstância foi no nascimento despedida? No meio do cangaço. A minha família não sabe a minha história. A minha filha era pequenininha. Por que não tenta passar um pouco da imagem da expedita para a Vera? Como é que eu vou passar? Como é que era a expedita? Como é que era a expedita? Meu senhor, meu senhor, me apresta atenção. Como é que eu vou passar uma imagem se a moleca teve que ser dada? Sabe o que é um sentimento de pai de ter que se separar da filha? O medo que matasse? O que vocês querem de mim? Quando foi que isso aconteceu? Em que momento? Como é que foi esse momento? Olha, eu não estou interessada no passado. Eu estou interessada no presente e no futuro dessa terra. Mas eu vou falar para vocês. Não foi só uma filha que eu tive. Foram muitos. Agora teria alguma pergunta a fazer, Vera? Muitos filhos com Maria Bonita? Com a minha avó? Não, sim. Com a vossa avó, que é a minha alma gêmea, que é a mulher que eu mais amei e fui fiel. Eu tive cinco. Alguns ela não pariu porque morreu na barriga. Como é que me conta? Às vezes ela teve uma vez que é emarragia, tu compreende? Mas a mulher naquela época, não é a mulher liberar como é hoje que conta tudo para marido. Tudo bem, mas eu gostaria que a Vera fizesse mais algumas perguntas sobre isso. Eu gostaria de saber mais, ela fala cinco filhos, né? Porque a gente tem... E quantos você tem? Minha mãe, filha única, que nasceu viva. É, que sobreviveu. Sobreviveu a minha mãe. É. E ela perdeu realmente, ela tinha problemas e perdeu a criança. Bom, perdeu uma coisa, que não chegou a conviver, não é? Não, ela gerou, não chegou a nascer. Você tinha alguma curiosidade particular, você, Vera, de saber desse momento? Eu queria saber, assim, do próprio envolvimento inicial dos teus pais, dos teus irmãos. Olha, e eu vou ser curto, grosso, para a mão do meu padrinho Patrícia, eu vou anunciar que está em mim. O que eu vou contar, eu vou contar para ela, eu sou um caba que eu já podia ter meu livro há mais de 13 anos, porque essa moleca aqui tem só no Brasil 35 livros editados, mais no exterior. Eu reservei o direito de contar minha história para alguém da minha família, porque é dado o direito a eles, que eu não vou dar para qualquer caba. Olha, e quem me acompanha há 13 anos sabe disso. Então eu não vou ficar gastando abobrinha e satisfazendo curiosidade, porque o que eu tiver que falar, eu vou falar para ela, vou apoiar nos gravador, que Deus deu a tecnologia para isso, e tenho já o rabisco pronto, guardado. Vera, o que mais no sentido familiar você poderia perguntar? Não queria saber até do relacionamento, assim, quando você ficou ferido do pé. Olha, primeiro que eu não fiquei ferido do pé. Ah, você não mancava? Eu fiquei ferido da panturrilha, e eu amarrei com raça, e coloquei merda de dois, porque era uma simpatia, mas alfavaca e amarrei. Mas não foi por causa disso que eu fiquei mancando, não. Eu mancava porque às vezes eu tinha calo nos pés, eu tinha um olho de peixe. A nós outros do programa estéreo, não cabe a posição de analisar, julgar, pré-julgar, ou tirar conclusões. Nós respeitamos todas as religiões, todas as formas de pensamento. Procuramos apenas mostrar fatos e deixar ao cargo do telespectador qualquer pensamento mais definitivo sobre as matérias que mostramos. O nosso respeito a todas as tendências, a todas as religiões. Mas perguntaríamos, em relação a essa matéria apresentada com a médium Carme de Curitiba, presumivelmente recebendo Lampião, o que que a neta de Lampião, o que que a Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita, o que que ela recebeu desse contato? Se ela percebeu alguma coisa, se houve uma transmissão realmente de algo que fuja à normalidade. Por favor, Vera. Não. Gostaria muito que tivesse tido, né, como se diz, que eu tomo aqui pra julgar, mas aqui, nesse momento, não me passou nada. Não me deixou a certeza que fosse ele. Eu não posso lhe dizer que se mais tarde, num contato talvez mais profundo, mas aqui, no momento, não teve, não foi receptível. Não teve a sensibilidade, não bateu, não adianta você querer ser... É, a verdade é essa. Não me disse absolutamente nada. Não senti, meu avô, a verdade é isso. Não senti. Não me falou o coração, portanto. Não. Bem, está aí. Mistérios nós sabemos que existem. As explicações ficam por conta do telespectador.